Paraná, uma das preocupações é com as obras que foram prometidas, mas não foram entregues pelas empresas. Reportagem na tela do BG. Uma das preocupações é com as obras previstas nos atuais contratos e que não foram executadas. Na região norte do estado, a concessionária já deveria estar concluindo a construção de contornos em Arapongas, Jandaia do Sul e Peabiru. Na BR-153, uma interseção deveria ter sido feita em 2019 e até agora nada. Aqui, na BR-476, também há serviços que, com o fim dos atuais contratos, estão ficando para trás, como obras de duplicação em 39 quilômetros de estrada entre Araucária e a cidade da Lapa. A mesma concessionária é responsável por outro serviço que também ainda não foi feito. Mais duplicação, 32 quilômetros na 277, região de Guarapuava. É muito importante a pista duplicada. Então, é essencial. Bom, começaram e já pararam, ficaram estacionadas as obras. A gente paga todo dia por isso. O carro paga por isso também, com desgaste, com tudo isso. E só sai do nosso bolso, né? Ainda não se sabe de que forma as empresas vão ser cobradas e punidas. A Assembleia Legislativa do Paraná também se mobiliza para fiscalizar o período em que as estradas vão ficar sem pedágio. Esse período de vacância agora é um período em que a gente vai lutar para que o Estado mantenha os serviços essenciais. Manutenção de rodovias, ambulâncias, fornecimento de guincho, assistência ao usuário. E que a gente vá construindo soluções para que não se repitam os erros do atual pedágio no novo modelo de contrato que vai ser abordado pelo governo federal e estadual. O estudo realizado pelo Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da UFPR vai servir como base de questionamentos, críticas e sugestões que serão feitas pela ALEP, para a ANTT e Ministério da Infraestrutura. Estamos trabalhando três momentos distintos, né? Os contratos que se encerram, a fase de transição que vai se iniciar agora no final de novembro, até a contratação das novas concessionárias e o modelo a ser utilizado para a contratação dessas novas concessionárias. Olha, nunca é tarde para começar um...